Todo mundo já conhece, todo mundo tá ligado Vou nem falar meu não Eu sei o que com amor Sou o dono do canil, porra D-d-d-d-d-dino jate Princesinha Vai ter que me engolir, porque altura é obrigação Curto e eu curto e euPI, eu fico foto minha Ela é minha fã O golpe começou nesse tal de Instagram Eu tava vendo o vídeo cê dançando de shortinho Que deliciada porra, bebê puta que pariu Apaga tudo aí que minha mulher descobriu Tá inconformada por aí, vem do bichinho Toda mulher é puta, só quem presta é teu santinho Embulha no presente, espelho, espelho meu Agora vai embora com teu presente de Deus Deixa a mãe viver, solta o meu anjo Enquanto tu quer briga, ele só vive me ligando Tá inconformada por aí, vem do bichinho Toda mulher é puta, só quem presta é teu santinho Embulha no presente, espelho, espelho meu Agora vai embora com teu presente de Deus N, 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 NK no 20 Curtiu, curtiu, sigo foto minha, ela é minha fã O golpe começou nesse tal de Instagram Eu tava vendo vídeo, cê dançando de shortinho Que deliciada porra, bebê puta que pariu Apaga tudo aí que minha mulher descobriu Tá inconformada por aí, vem do bichinho Toda mulher é puta, só quem presta é teu santinho Embulha no presente, espelho, espelho meu Agora vai embora com teu presente de Deus Deixa a mãe viver, solta o meu anjo Enquanto tu quer briga, ele só vive me ligando Tá inconformada por aí, vem do bichinho Toda mulher é puta, só quem presta é teu santinho Embulha no presente, espelho, espelho meu Agora vai embora com teu presente de Deus Eni, 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 Ano Vite Eni, 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 Ano Vite Obrigado.